E aí, gente, já começa assim, ó, a bagunça. Olha aí. As meninas estão me colocando aqui pra ouvir vocês, pra ver se acha que é melhor o bebê, né? Eu vou tomar uma dose de piroca. Lery, liga da musiquinha. Vai, você liga. Canta você pra mim. Ela vai ter que dar o gole. E vai em cima, vai embaixo e puxa, engole. E puxa, engole, puxa, engole. Bebe a piroca, vai. Quer uma pirocada? Uma dose de piroca aí? Vai aí. Vai, você liga. Vai, você liga. O banco da praça fez anos de esquecer. Quando eu resisti e sonhei com você. Vai, vai. Vai, vai. Você liga. Você liga. Você liga. Ai, ali. Você liga. Você liga. Você liga. Ela se perdeu, né? Eu tenho medo de se dar meu coração. E confessar que eu estou com a mão. Ali, vamos fazer nosso toque. Gente, peraí. Vai. Você liga. E desce. Peraí. Ai, ali. Ameaça. A coisa de você. Vai. Solta o som. É pra viver. Dançando. A terra. Você vai brincar. Vai, você. Vem. É o melhor lugar pra te esquecer, só aí mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vai esquecer, só aí mulher Vem pro cabaré Olha, Thiago, vai lá junto. O que é que são as suas seguidoras? Nada riam, que nem eu, tudo doida. Como é que a Líria dança?